Konnichiwa minasa! Continuando a nossa série de personalidades do tipo sanguíneo, esse é o último vídeo dos quatro que estava programado. Hoje a gente vai falar sobre o tipo AB. A gente já falou do tipo A, do tipo B, do O e agora AB, o último que sobrou. Então, eibigata, eibigata. Você é tipo AB? Deixa aqui nos comentários para a gente saber e depois se você se identifica ou não com as características que eu vou mostrar. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, que é o do tipo A, nele, do tipo A, eu explico no começo sobre a teoria e a base teórica para montar essa ideia, essa teoria do tipo sanguíneo, do Kitsuki Gata Seikaku. E se você assistir, eu recomendo assistir, porque torna esse entendimento dos tipos sanguíneos mais rico. É recomendável, não é obrigatório, mas eu recomendo. Se você quiser ir lá, vai lá e depois volta aqui para reassistir, para continuar assistindo esse aqui. Ok, então vamos falar do tipo AB. O tipo AB, ele é o tipo que tem tanto o A quanto o B. Não sei se você assistiu os outros, mas eu tinha falado que o tipo A, ele tem o anti-B, o anti-corpo, é o anti-corpo B, anti-B. E o B tem o anti-A, então tem essa característica de ser um oposto ao outro. E o B, o O, tipo A não tem nenhum, ele não é oposto a ninguém. E o tipo AB tem os dois, então ele é tanto anti-A quanto anti-B. Mas ele é A e é B também. Então, é meio confuso isso. Tanto que ele é considerado um tipo misterioso, meio gênio. Então, essas são as principais características do tipo AB. Meio gênio e misterioso. Tinha muito preconceito a respeito do AB. O pessoal não compreendia direito, mas hoje em dia é considerado mais um tipo gênio. No Japão e na Coreia, para quem acredita nessa teoria. Ok, bom, o tipo AB, eles são do tipo que não gostam que cruzem a linha ou entrem no seu espaço. Claro que não é espaço físico, somente. Mas um espaço emocional, de entrar na vida da pessoa mesmo. Em relação à relação social mesmo. Então, ei, não cruze a linha. Ei, você pisou na linha. Então, ele está, né? Ao mesmo tempo que ele quer uma relação, ele quer manter uma certa distância. E é o que mostra exatamente aqui, né? Prefere manter distância num relacionamento. Então, assim, não é que ele não queira um relacionamento. Ele quer. Está entregando o coraçãozinho, né? Vocês estão vendo aqui. Porém, a distância. Ele quer se manter longe. Quer se resguardar um pouco, sabe? Ele tem esse lado do A, né? Que é ser muito precavido. Ser muito, né? Preparar com antecedência. Planejar, né? Para não ter imprevistos que podem causar mais estresse, né? Então, ele tem esse lado A. Mas até porque ele quer, né? Assim, tentar para frente. Tem um relacionamento. Tipo o B que se joga nos relacionamentos, né? Antes de pensar, está agindo. Então, ele está assim, né? Entregando o coração à distância. E a menina, mas eu não alcanço. Então, aí ela vai mais perto. Não, 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 não venha. Confuso. E o que mais? Isso aqui é muito interessante. Eles são racionais, lógicos, realistas e diretos. E por isso, né? Por outras coisas também, que eles são ótimos negociadores. Porque, né? Eles têm essa mente muito lógica, muito racional. E lida com a realidade, com fatos. E são diretos. Então, isso é bom para negociar. Sem enrolação, né? Sem muita firula. Então, A igual a C. B igual a C. Portanto, A igual a B. Ok? Ok. Então, ele convence todo mundo, né? Com a lógica dele. Que nem todo mundo é tão lógico, né? Então, acaba conseguindo convencer. E aqui, essa cena é do desenho mesmo, do anime. É muito engraçado. Eles estão discutindo sobre... Acho que era viagem, uma coisa assim. Aí, ele está opinando sobre as coisas, né? O A preparou tudo. Só que ele está opinando em cima do que o A fez. Eles são considerados gênios fora do comum. E eles têm várias compreensões de um mesmo problema. Então, isso é a parte interessante. Eles são gênios, considerados gênios, né? Porque, assim, ele tem tanto o lado A quanto o lado B. Então, ele consegue ver por ângulos diferentes. Coisas assim. Que o B, ele consegue ver de um lado só. Do lado B. E o A consegue ver do lado A. Mas o AB consegue ver dos dois. Então, ele compreende tanto um quanto o outro. Então, consegue ter essa visão um pouco mais ampla. E é fora do comum. Que a palavra é... Hi, Nichijō, Tekki. Hi, Nichijō, Tekki. Nichijō é cotidiano, dia a dia, né? Tekki é para... Uma terminação para gerar um adjetivo. E hi, ele nega o que está na frente. Então, ele é fora do comum. Fora do Nichijō. E aqui em cima, eu esqueci de falar. Tem o Gori, Tekki. Tekki, novamente, um adjetivo, né? Gori, Tekki é racional. Racional. Então, eles são considerados esses geninhos, né? Até com o bracinho cruzado. Essa cena vai se repetir logo mais aqui na outra tela. Também são muito bons de análise, né? Justamente por isso de conseguir ver vários lados, né? Numa mesma situação. Mas, por serem muito francos e racionais, né? Muito diretos. Normalmente, eles fazem críticas e dizem coisas que as pessoas não querem ouvir, né? E, às vezes, não é tão legal. Então, acaba sendo muito diretão. Ele é tão realista. Lida com fatos. É tão racional que ele fala as coisas e esquece do fator emocional. Que faz parte de todo ser humano, né? Só que no AB é um pouco menos exacerbado. Em relação aos outros, né? Por isso que acaba machucando certas pessoas. As pessoas ficam, né? E o... E acabam, né? Ficando muito bravas com o tipo AB. E tem essa questão, né? Por ter o AB, né? Ele é difícil de compreender. As pessoas, às vezes, não compreendem. Poxa, você é duas caras, né? Tem essa ideia de que o AB é duas caras. Porque tem o A e o B. Mas não é exatamente isso. Ele... Ele... Essas... Esses dois lados coexistem, né? A personalidade estável e calma do tipo A. E a mente inquieta do tipo B. Então, eles coexistem. Olha que sacanagem. Deixaram o B com o diabinho. Que coisa, né? Que eu sou do tipo B. Então, eles coexistem. E isso, na verdade, cria uma pessoa... Uma personalidade mais flexível, né? Não é só ser duas caras. No momento, eu sou um, eu sou outro. Não. É que ele consegue entender os dois lados. E ser flexível quando precisa, né? Mas, claro, que tem outras características do tipo AB. Que, às vezes, impede dele ser tão flexível. Por exemplo, continuando aqui, né? Eles são os que têm menor interesse em política e poder, né? Quem que, naturalmente, lida com política é o tipo O, né? E o AB, ele... Pra ele, tanto faz, tanto fez. Ele não vai gastar energia pra isso. Pra conseguir lidar com o lado A ou o lado B. Ele até entende. Tem a visão dele genial, né? Misteriosa das coisas. Mas não faz esforço nenhum pra conseguir melhorar as coisas. Ou ganhar poder, prestígio. Não. Ele não tem interesse. Ele prefere se manter distante dos esforços mundanos por poder. Então... Ah! Simples criaturas. Tipo um sábio, né? Tá na... Viajando tipo um elfo, né? Estou muito acima de vocês. E o restante, né? Pê da vida com ele. Principalmente o O. Ou o Corimbo. Que fica bravo rápido. Então, meio que despreza os outros, né? Mas nem é de propósito. Porque pra ele não faz sentido. E essa parte aqui é muito interessante. Eles são pessoas íntegras. E odeiam hipocrisia. Então... O que é ser íntegro? É ter um caráter... Integral, assim. Ele não muda de acordo com a situação. Né? Ele... Ele... Eu acredito, né? Justamente por entender tanto um lado quanto o outro, né? Coexistindo essas duas personalidades do A e B. Ele consegue entender e não toma uma decisão. Ele simplesmente... Ah! Não vou... Não vou tomar partido de nada. Coisa que o O, por exemplo, ele lida melhor, né? Com os dois lados, né? Por isso que ele é tão político. Consegue fazer essa diplomacia, né? E por causa dessas coisas acaba soando até um pouco hipócrita, né? Porque você tem que lidar com tipos diferentes de pessoas. Às vezes você toma uma decisão que favorece mais um do que o outro. Você quer ser democrático, né? Não é tão fácil, assim. E... Então o tipo A, B, ele detesta hipocrisia, né? Então prefere se manter distante desse tipo de coisa. Então por isso que é assim, tá em cima da nuvenzinha. Tipo... Eu não lido com essas coisas não. Você que se lasque. Né? Eu vou ficar na minha nuvenzinha no meu mundo. Eu entendo tudo que vocês estão fazendo. Mas... Vocês que se lasquem. Então... E é do tipo... Isso aqui é muito interessante. É do tipo que não tem pudor de dizer... Isso aqui é inútil. Eu posso omitir? Então ele... Falta um pouco dessa, né? Nesse lado mais... Né? De emoção. Tato com as pessoas. Mas ele... Isso demonstra muito essa integridade moral, né? Ética, às vezes, do tipo A, B. Então ele não tem problema de falar esse tipo de coisa. E também por isso que ele acaba sendo um bom profissional. Né? Muito bom negociador. Um bom profissional, né? De empresa. As pessoas confiam nele. É... Ah! E tem esse aqui, ó. Gizen o nikumu. Gizen é a hipocrisia, né? Então... Gizen o nikumu é odiar. Né? Ele odeia gizen. E por último, que é o mais interessante. Não mais, né? Mas assim, que fica muito nítido no tipo A, B. Engraçado. Eles valorizam o esforço. Mas não são do tipo que toma uma atitude imediata e nem persevera. Então, assim, ele admira quem, né? Batalha, se esforça pra fazer as coisas. Tipo o tipo A. Tipo A que, nossa, mantém tudo certinho. O tipo O também, que vai atrás, coloca o objetivo na frente e vai. Faz que nem um cachorro budóg, né? É... Mas eles não são do tipo que toma atitude. Então, por exemplo, ele tá em cima lá da nuvenzinha. Ele fala, ó, eu acho que é assim, assim, assado. Mas sei lá, sei lá, acho que é. Eu não vou fazer nada pra mudar. Então, aqui, é interessante essa cena. Que eles tão lá na mesinha. Ele dá o pitaco dele aqui sobre o que o A fez. E realmente todo mundo fala, nossa, sua ideia, sua decisão é muito melhor que a nossa, do que o A. Aí ele, é, então é receio, é muito melhor. Mas eu não vou mexer uma palha pra fazer. Vocês que fazem aí, façam aí, né? Eu não vou mexer pra fazer nada. Então, ele fala as coisas, entende? Mas ele não vai se mover muito pra fazer, né? Ele não toma iniciativa nas coisas. Não persevera também. Então, é o pessoal que vive meio alheia. Mas sofre também, né? Porque tem esse negócio. Tem um lado e tem o outro. Que é, mas ao mesmo tempo se resguarda, né? Relacionamento, por exemplo. Engraçado. Aí temos o Kurapika, por exemplo. Um dos personagens que é do tipo AB. Ele talvez seja o mais misterioso dos quatro do Hunter x Hunter, né? E é interessante que Kurá vem de Kurai, né? Que é ser escuro. O oposto de claro, né? Ter luz, ter iluminação. É o escuro. E Pika vem do Pika-Pika, né? Tipo Pikachu. Que é o brilho, né? Psh, psh. Fica brilhando. Então, ele tem esses dois lados. Ser escuro, Kurai e Pika-Pika. Apesar dele ter esse lado bem escuro dentro dele, né? Meio, como fala? Meio sombrio. Sombrio. Tem o Kurolo também, que também é do Hunter x Hunter. O Zoro. Frank, o Iki. O Iki, né? Quando ele lutava contra, né? Os Cavaleiros de Bronzo. O cabelo ficou todo errado. Mas depois ele virou do grupo dos Cavaleiros, né? Pra proteger a Tena. Então, meio dual, assim. Você não sabe. Sasuke, né? Pra quem conhece. Esse aqui que parece o Sasuke também, do Boku no Hiro. Também é um geninho. Mikasa também é a mais forte de todos lá, né? Meio misteriosa. A Sailor Marte. E a Kaguya. Bom. É isso. Você se identificou com o tipo AB? Se você é AB. Ou, de repente, você não é AB, mas se identificou com isso aqui. Se sim, deixa aqui pra gente saber. Deixa um comentário. Manda pra alguém que é AB. De repente, a pessoa pode se identificar, né? Se entender um pouco melhor. Entender a si mesmo. Acho que essa é a parte mais interessante desse Kitsueki Gatasekaka, né? Essa teoria ajuda a gente a entender como a gente é. E quando a gente se entende, como são os nossos comportamentos, né? O mais comum, o mais esperado da gente reagir, de certa forma, né? Quando a gente conhece as nossas reações, fica mais fácil de lidar com os outros também. Então, você já sabe mais ou menos que eu ajo dessa forma, você ajo dessa forma. Então, a gente já entende o porquê daquilo e pensa assim, ah, não foi por querer que alguém fez, me machucou. Não, porque ele é, de certa forma, um pouco mais racional. Ou, ah, o outro lá é mais emocional. Então, não adianta querer que a outra pessoa seja como você é, né? Ah, eu não faço isso com você. Por que você faz isso comigo? É diferente, né? As pessoas são diferentes. Então, quando a gente entende que faz parte da natureza da pessoa, né? Certas atitudes, personalidades, a gente consegue viver mais em harmonia com os outros. Eu acho que nada como autoconhecimento. Então, espero que tenha ajudado esses quatro vídeos. Se você não assistiu os outros, corre lá pra ver. E é isso. Deixa um recadinho aqui pra gente, se você quiser. A gente agradece a visita aqui na nossa página. Arigatouzemajitá. Matane.